Fala galera louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu, olha nós aqui de novo para mais um videaço pesadaço e muito, mas muito feliz essa aqui no canal galera, seguinte mano, no vídeo de hoje nós vamos colocar os incríveis Rotwills que eu achei na última caçada, fiz a caçadinha, caçadinha rendeu e no vídeo de hoje venho trazendo para vocês essas miniaturas sendo colocadas para respirar, é isso mesmo, as bichinhas tomaram o ar, ficaram até felizinha então é isso, vamos tirar do blister e analisar cada detalhe, combinado? mas antes da gente esbagaçar esses blisters, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal fortalece nós aí, se inscrevendo no canal e deixando aquele like como pesadaço aí no vídeo você só vai me ajudar se inscrevendo no canal e deixando o like, combinado? eu trago aquele conteúdo topzera e vocês se inscrevem no canal e deixam o like, fechou? então vamos lá mano, já estou ligado que nós já está combinado, então vamos lá que eu vou arrancar essas belezinhas do blister bora lá! bom galera, aqui está a sacola né mano, das miniaturas que eu comprei na última caçada e vai ser elas que a gente vai colocar para respirar no vídeo de hoje né mano vamos lá deixa eu pegar aqui ó, para vocês verem tem um aqui ó, que eu coloquei aqui junto a gente vai abrir também, essa daqui eu ganhei de um parceiro né, do Gilson abraço para o Gilson, não tinha achado ainda, ele me deu e essas daqui a gente comprou na última caçadinha aí, tem a Porsche, tem essa Land Rover vou começar com a Land Rover aí, notinha aqui da compra e vamos lá mano, vamos ver os detalhezinhos, eu gostei para caramba dessa Land Rover aqui vocês viram lá né, quem assistiu o vídeo da caçada aí viu né, como eu fiquei feliz de ter achado ela então se liga só galera, olha só, lateralzinha topzera, escrito Defender eu tenho as outras cores também desse modelo de Ratchels que saiu achei muito louco, essa daqui eu achei que ficou mais legal do que as anteriores olha só mano, que da hora, olha o capô topzera, ficou louco esses detalhes aqui o pneuzinho atrás né, como os outros modelos tem ó as duas laterais pintadinha legal né, a frente não tá detalhada, mas ficou da hora olha o nomezinho Land Rover aí no capô e essa numeração também ficou chave retrovisorzinha, miniatura bem da hora mano não dá para deixar passar uma mainlinezinha dessa né galera ai, como sou amigo das mainlines, tem até a setinha lateral aqui ó muito bonita mesmo mano topzera, minha linezinha, já estaciona aí vamos lá, agora vamos abrir um Velozes né, Velozeszinhos aí que o Gilson me presenteou vou abrir porque ele vai se juntar ali nas minhas na prateleira onde tem os Velozes né, na minha estante ali dos Velozes ó, para quem não achou ainda esses Velozes vamos acompanhar aqui os detalhezinhos dele junto olha que da hora ó, esse é o Toyota Supra encolhido né, velho olha só, o bichão tomou uma pirula do Chapolin ficou engraçadinho esse carro, velho você é louco, olha só esse aqui é um carro que divide opiniões né, várias pessoas não vai curtir outros vão gostar bastante, olha lá, Toyota Supra Toyota Supra encolhido da hora, vai se juntar os meus Velozes ali, faz parte da tropa dos Velozes e Furiosos né, então esse pequenininho aqui também faz, só faltou um pouquinho de tinta aqui na Aerofórdia aqui como vocês podem ver, mas de resto está tudo bem né, olha só que engraçadinho mano, parece uma batata topzera vamos lá, vamos colocar mais algum Bregnice aqui para respirar aqui deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui agora vamos lá vixi, agora vamos para isso mano, essas rodinhas ficam loucas, essas rodinhas é novidade hein ó, Alfa Romeo vou colocar o Alfa Romeo para respirar também bem legal esse carro mano olha só, achei ele também em outra loja que da hora que está esse Alfa Romeo patrocínio do lado aqui ó lateral tem vários patrocínios, ó Momo tem o o bichinho que parece da Ultragaz da hora hein olha a frente mano que negócio topzera muito bem detalhadinho né galera os faróis ali ó símbolo do Alfa Romeo da hora traseira ficou, deixou um pouco a desejar os caras não colocaram os Bregnice nela como deveria ter colocado né frente está chave ó, retrovisor os detalhes aí do capô ficou legal também agora essas rodinhas já viou hein véi da hora, curti demais show galera e aí, já deixa para mim nos comentários aí hein mano qual que vocês querem, se vocês já conseguiram as de vocês, olha que louco mano curti véi nomezinho aqui embaixo tal, aquelas paradeadas todas show né vamos lá para o próximo que não acabou não mano, não acabou não mais um carro laranja né agora vamos para o Honda Civic Custom né eu já tenho ele na cor amarela já tenho ele na cor branca tenho já algumas cores já desse Honda Civic olha que da hora véi ficou chave também hein nossa senhora olha que da hora que da hora traseira dele muito louca, louca mesmo rodinhas eu só não curto muito esse modelo né galera de rodinhas né ele já as outras cores dele não saiu com essa rodinha não saiu mais topzera as outras rodinhas curti hein da hora demais mano esse ficou mais louco tirando apesar que essas rodinhas combinou né mano eu não gosto desse modelo de rodas eu sempre falo nos vídeos que eu não gosto mas nesse carro combinou ficou da hora véi olha a frente dele que chave detalhezinho no parabrisa aí meio fosco nossa mano que louco que louco curti mano eu ia falar pra vocês isso aqui é é uma boa mini pra você adquirir aí nas suas caçadas curti mais um carrinho laranja aí beleza galera e agora vamos pro último pra gente encerrar com chave de ouro Porschezera né galera ó 75 anos de Porsche da hora véi vamos lá vamos colocar a bichinha pra respirar se juntar às outras Porsches topzera que a gente tem aqui na coleção né mano eu gosto de Porsche também não é meu foco de coleção mas eu gosto é Porsche topzera demais olha só a frente detalhadinha logo da Porsche aí no capô da hora traseira não tá detalhada a lateral tá muito louca hein mano olha que da hora você é louco chave demais você tá maluco eita e essa escrita aqui que eu não tinha visto olha que da hora mano essa escrita da Porsche aqui na aerofone caprichado hein velho na Porschezera tá doido da hora demais ó ficou louca essa escrita aqui da hora tem um Renault que é assim também mas o Renault é gravado na peça mesmo não é não é pintura chave hein e aí galera curtiram a Porschezera retrovisor tudo da horinha então tá aí galera foram essas aí ó as belezinhas que achei na caçada né só essa que não ganhei do meu parceiro Gilson e aí qual dessas aí é mais topzera na opinião de vocês me diz aí também nos comentários se vocês já conseguiram elas aí pra coleção fechou e aí mano gostaram das belezinhas que mostrei pra vocês no vídeo de hoje mano espero que sim deixa aí nos comentários se vocês já conseguiram se vocês ainda tá na luta de algumas dessas miniaturas fechou pra gente interagindo e tal e aquelas parada das todas vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado já sabe né quiser comprar rotos como aqueles que estão lá em cima e outros modelos é só ir na descrição do vídeo é lá tem meu instagram tem bastante coisas na promoção corre lá já aproveita e me segue fechou também tem a rifinha rifinha não acabou ainda não fiquem todos com Deus até a próxima links aqui embaixo até a próxima e fui